No Ligação Total, Mensagem do Dia. Mensagem do Dia por aqui agora 8h40. Essas frases aqui, esse texto teria sido escrito pelo Rolando Boldrin, né? E fala sobre o óbvio da vida, né? Mas que às vezes a gente não se dá por conta, né? Fala no tempo, já inicia falando que o tempo passa, diz ele, A vida acontece, a distância separa, as crianças crescem, os empregos vão e vêm, o amor fica mais frouxo, as pessoas não fazem o que deveriam fazer, o coração se rompe, os pais morrem, os colegas esquecem os favores, as carreiras terminam, os filhos seguem a sua vida como você tão bem ensinou. Mas os verdadeiros amigos estão lá. Não importa quanto tempo e quantos quilômetros estão entre vocês. Um amigo nunca está mais distante do que o alcance de uma necessidade, torcendo por você, intervindo em seu favor e esperando você de braços abertos e abençoando a sua vida. E quando a velhice chega, não existe papo mais gostoso do que o dos velhos amigos. As histórias e recordações dos tempos vividos juntos, das viagens, das férias, das noitadas, das paqueras, então, ah, tempo bom, tempo bom, eu ia dizer, né, tempo bom que não volta mais. Não volta, mas pode ser lembrado numa boa conversa, debaixo da sombra de uma árvore, deitado na rede de uma varanda confortável, a mesa de um restaurante, qualquer lugar, regada a um bom vinho, não com um desconhecido, mas sim com os velhos amigos. Quando iniciamos essa aventura chamada vida, a gente não sabe das incríveis alegrias e tristezas que estão adiante de nós, né, logo ali adiante. E nem sabemos o quanto precisaremos uns dos outros. Rolando boldrim, né, na nossa mensagem do dia. E em seguida, segue uma dica de sexta-feira, eu achei sensacional a dica de sexta-feira, para que, na verdade, é um grande aprendizado. Existe uma frase de Ediane Wunderlich, que diz o seguinte, no mundo sempre existirão pessoas que vão te amar pelo que você é, e outras que vão te odiar pelo mesmo motivo. Sim, parece estranho, né, mas é exatamente assim. Vão te amar e vão te odiar pelo teu brilho, pela tua sabedoria, pela tua busca de algo mais, pelo teu sucesso, tua autenticidade, tua vulnerabilidade. Não podemos ser queridos por todos. Lembre disso, nem todos podem gostar de nós. A gente também não gosta de todo mundo, não é? Nesse sentido, devemos estar atentos a... que muitas vezes o que não agrada a certas pessoas é exatamente a luz que a gente emite. É inútil esperar agradar a todos, extremamente sofredor viver em função desse propósito. Nem deveríamos. Aí a gente acaba deixando de ser quem a gente é, né? Então, lembre-se disso. A gente é amado e é odiado, às vezes, pelo mesmo motivo. Algo de tão incrível que a gente tem, né? O mundo é mesmo muito doido, né? Dica de sexta-feira, ótima sexta-feira pra todo mundo. É a mensagem do dia por aqui na Vale Feliz. Sempre no apoio de Colchões Ortobon. Loja exclusiva Ortobon de Feliz tem as melhores noites de sono da sua vida com a Ortobon. A tecnologia e conforto que você e sua família merecem. Fone 999-382555 com Andréia. No Ligação Total, mensagem do dia.